Pronto. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta live com um tema muito importante que é a avaliação de empresas na perícia judicial ministrada pelo nobre amigo lá de Pernambuco, né? O doutor Paulo César e a todos os ouvintes do canal YouTube e da Aspecom aqui direto, né? Nós estamos comemorando ainda já os anos da Aspecom que fez 20 anos o ano passado então agora em agosto faz 21 anos e nós estamos mantendo esse ritmo de lives em comemoração, né? Uma comemoração que hoje a educação continuada ela nos exige esse tipo de atuação. E a todos os ouvintes os outros que vão participar no canal do YouTube, né? Que vai ficar gravado lá, né? No canal do YouTube. E aos membros aqui o nosso vice-presidente o João Luiz eu sou o presidente o Valdeci o Marcos associado da Aspecom e o doutor Paulo César, né? Que é o nosso painelista, né? E aí eu passo então a palavra aí para o nosso amigo João para ele poder falar alguma coisa a respeito. Vamos passar para o Marcos o Marcos primeiro para falar, tá Marcos? Faço a palavra para você depois passa para mim. primeiro lugar é um prazer estar aqui é um prazer estar aqui eu sou membro da Aspecom desde 2018 trabalho na operícia em administração judicial também eu tenho uma empresa com mais dois sócios advogados a guardia administração judicial e a gente está num momento bastante assim relevante em essa dissolução o tema da live de hoje que é a dissolução de sociedade o César lá de Pernambuco aí com a gente enriquecendo nossa nossa live o João amigo companheiro e perícia e é isso então aí poder a gente falar alguma coisa sobre o assunto que está bem interessante muito interessante esse assunto principalmente repito nesse momento e muita coisa por acontecer e é isso é com você João boa noite a todos hoje nós temos mais um evento de grande relevância em comemoração aos 20 anos da Aspecom Goiás será no mês de agosto e o nosso convidado especial é o doutor Paulo César Ferreira de Souza lá de Pernambuco é o lugar tocando só um minutinho aqui pronto então temos de hoje avaliação de empresa perícia judicial só um minutinho não é possível só um minutinho mesmo eu vou descer vou descer pedindo para adicionar vou descer você está pedindo para adicionar mas você tem que entrar primeiro não chegou aqui ainda não espera só um minutinho isso tem que entrar entra de novo por favor espera só um minutinho gente perdão aí pela tecnologia aqui o Valdesino vai entrar aqui rapidinho não você tem que pedir para entrar de novo certo foi eu vou mandar o link para você tá é o mesmo link aqui no modo avião aqui agora resolveu vamos continuando certo enquanto o Valdeci regulariza aí a internet dele então hoje nós temos aí o doutor Paulo César Ferreira de Souza né que é o nosso palestrante e convidado especial o Valdeci presidente da Aspecom Marcos Juliano né que é também é faz parte da Aspecom administrador judicial e perito né hoje o tema hoje é avaliação de empresas na perícia judicial e não fazer aqui a leitura do currículo do doutor Paulo que é perito contábil membro da APGEP Associação dos Peritos do Estado de Pernambuco conselheiro conselheiro do CRC Pernambuco mestre em ciências contábeis pela Universidade do Rio de Janeiro né e de ciências administrativas pela Universidade Federal de Pernambuco especialista em contabilidade de finanças graduado em direito graduado também em ciências contábeis graduado em administração de empresas professor da Universidade Federal de Pernambuco há 20 anos coordenador do curso de pós-graduação da Ascensa da Universidade Federal de Pernambuco registrado nos seguintes órgãos de classe OAB Pernambuco CRC Pernambuco e Conselho Regional de Administração de Pernambuco ex-presidente da APGEP Associação dos Peritos do Estado de Pernambuco registrado cadastro nacional de peritos contábil CNPC membro da Academia Pernambucana de Contabilidade APS-COM consultor auditor e perito com mais de 29 anos de experiência em trabalho dessa natureza certo? grande doutor Paulo seja bem-vindo muito obrigado pelo convite Aspecon está honrado por você ter aceitado o convite por estar aqui presente falando deste relevante tema avaliação de perícia avaliação de empresa na perícia judicial e também seja bem-vindo a todos que estão assistindo pelo canal do YouTube das Percones que irão assistir posteriormente então doutor Paulo está com a palavra ok muito obrigado obrigado por tudo bom antes da gente começar só para dar uma visão geral é esse assunto de avaliação de empresas também chamado de apuração de adeiros né jargão jurídico é um dos mais complexos da perícia ele realmente eu diria que junto com o lucro cessante que é outro assunto extremamente complexo eles são talvez os mais difíceis para se utilizar principalmente por quê porque você trabalha com o futuro e quando a gente trabalha com o futuro você tem que ter algum tipo de ferramenta que reduza a arbitrariedade que você pode fazer para poder chegar a realizar esse trabalho então eu tenho algumas alguns slides para mostrar eu vou apresentar e a gente vai comentando a respeito deles tá espero que todo mundo esteja vendo né essa aqui é a sua abertura então vamos lá a gente vai ver aqui né um aspecto de avaliação de empresas que em inglês evaluation né que está muito na moda esses tópicos aqui inicialmente ok os elementos fundamentais os métodos o goodwill né o fundo de comércio formas de apuração os procedimentos recomendados bom dentro dos elementos fundamentais nós temos alguns aspectos que precisam ser observados pelo perito né que é o balanço especial que é diferente do balanço de determinação repare há muita gente confunde balanço especial e balanço de determinação o balanço especial ele é feito pela empresa na data em que ocorreu o evento ou seja a saída do sócio a morte do sócio né o rompimento da sociedade e o balanço de determinação é feito pelo perito então são dois duas situações parecidas mas quem realiza são pessoas diferentes por isso tem os nomes diferentes muita gente chama o balanço de determinação de balanço especial que na realidade não é então o balanço especial é feito pela empresa por exemplo se um veículo morreu no dia 23 de setembro de 2018 então ninguém vai fazer um balanço no dia 23 mas vai fazer no dia 30 de setembro né ou no dia 31 de agosto então ele vai fazer um balanço na data normalmente as empresas não fazem isso é raro e aí isso vai sobrar para o perito fazer o balanço de determinação esse balanço é feito pelo perito o mais próximo possível da data do evento e evidentemente que aí entram as dificuldades que podem acontecer diversas as dificuldades que existem e que a gente vai comentando ao longo dessa apresentação outros aspectos balanço de liquidação esse é quando a sociedade vai ser dissolvida então é um balanço diferente um pouquinho todos eles tem mais ou menos a mesma configuração mas são momentos diferentes em função da situação que está acontecendo o balanço de liquidação se a empresa for ser liquidada aí não é balanço especial nem de determinação é de liquidação mesmo vai ser inclusive os valores vão ser valores de saída outro aspecto relevante é a data base do evento quando foi que ocorreu o fato a saída do sócio rompimento falecimento etc inclusive o termo pré-morto que é um termo meio engraçado mas é o termo que se usa mesmo no mundo jurídico bom guduil adquirido esse guduil ele não é muito relevante para nós peritos porque ele já está no balanço é um intangírio que já está registrado então ele envolve o que? mais participações direito de propriedade direito de exploração coisas desse tipo que já estão registrados o guduil não adquirido esse é que é relevante para nós porque ele é um intangírio que não está no balanço e aí a gente tem que dar um jeito de calcular isso e sempre é extremamente complexo a forma de se fazer isso então o que o perito efetivamente vai fazer é o guduil não adquirido a empresa tem guduil como é que a gente vai descobrir que a empresa tem guduil basicamente se a empresa não deu lucro em momento nenhum ela não tem guduil ela tem ideia de guduil agora se a empresa vem dando lucro pelo menos regularmente pode estar dando prejuízo no ano de um exercício ou não ela tem chance de guduil você tem que medir então essa medição é que é extremamente complexa outros aspectos sócio dissidente é o sócio que sai normalmente ele discorda rompe com a sociedade e ele mesmo sai sócio excluído é a mesma situação só que o cara foi expulso pelos demais parecem também situações iguais mas são diferentes o dissidente ele sai o excluído ele foi expulso o pré-morto é o sócio que faleceu e o remanescente é o sócio que ficou na sociedade ou sócio às vezes não é só um é mais de um os métodos de avaliação nós temos aí três tipos de métodos o patrimonial o de renda e o de comparabilidade existem outros métodos com certeza mas a gente vai trabalhar esses três que são os mais conhecidos e são os mais utilizados vamos dizer assim no patrimonial nós temos o método do custo de reposição o de valor de saída que são os valores de liquidação normalmente quando a empresa vai ser encerrada pelo valor histórico que é o balanço normal e pelo valor de mercado que é o valor de venda repare é diferente valor de liquidação e valor de venda o tal de valor de venda é o tal do valor justo aquele conceito de valor justo o método de renda nós temos o payback que é um método simplíssimo muito simples ele só mostra na realidade qual é o valor que você precisa ter para poder concluir para chegar ao valor final porque ele não respeita o valor do dinheiro do tempo ou seja ele não dá sustentação à inflação juros período etc então ele tem o seu lado positivo mas é muito pequeno taxa interna de retorno na realidade nós temos três que são muito parecidos a taxa interna de retorno o valor presente líquido e o fluxo de caixa descontado eles são basicamente a mesma coisa a taxa interna de retorno ele tem um defeito porque muitas vezes a taxa que você obtém no retorno do projeto ou da projeção que você está fazendo é inadmissível no mercado o mercado não absorve aquilo então não tem como aquilo ser replicado ela é uma taxa interna só para aquela situação e que não pode ser replicada então ela não é muito utilizada por causa desse defeito o valor presente líquido e o fluxo de caixa descontado são idênticos você vai determinar uma taxa no valor presente líquido você vai determinar uma taxa que você quer de retorno e no fluxo de caixa descontado você vai determinar o desconto que você quer para trazer o valor presente ambos têm a mesma configuração a mesma estrutura a fórmula é a mesma somente que o valor presente líquido é o investimento e o fluxo de caixa é o desconto então são os nomes que mudam mas a taxa é tudo igual o fluxo de caixa descontado ele é um método muito utilizado no mercado eu pessoalmente não gosto muito eu vou explicar mais adiante porque inclusive mostrar os defeitos dele agora em alguns momentos você não tem como fugir eu já fui obrigado por determinação do juiz o juiz mandou fazer o fluxo de caixa descontado e aí você não tem alternativa afinal de contas o perito não é o dono do processo a gente faz aquilo que determina se não houver determinação eu não faço mas se tiver uma determinação que eu não tenho jeito de escapar então eu vou utilizar o fluxo de caixa descontado não gosto dele pelos motivos que vocês vão ver adiante método de comparabilidade esse método realmente ele é de pouquíssima utilização eu vou dizer quando é que eu já usei isso quando eu me dei uma situação reparei não devia nem fazer mas a gente é obrigado tem um imóvel registrado no balanço da empresa e o pessoal pede a atualização do imóvel ora eu não sou eu não tenho formação nem de engenheiro nem de arquiteto nem de corretor de imóveis para ter um sem especialista nisso mas a gente até pode fazer se você fizer por comparação então você vê localização área ocupada o espaço físico e por comparação com outros imóveis você pode dar um valor de mercado aproximado daquilo que se utiliza fora disso esse método realmente não é muito utilizado embora ele exista e é aplicado cientificamente bom aí aqui está a observação sobre o que eu falei do fluxo de caixa descontado olhem quais são as limitações que ele registra empresa com fluxo de caixa negativo já lançou incapacidade de pagamento de dívida é outra dificuldade enorme para usar o método coeficiente de endividamento sobre patrimônio líquido elevado então você tem o endividamento em relação ao patrimônio muito elevado o fluxo de caixa descontado também não é positivo empresas cíclicas é outro problema ativos não utilizados a empresa tem muito ativo não utilizado tipo quadros obras de arte etc e detentores de patentes porque a patente ela é provisória ela é periódica então esses são elementos que podem prejudicar o uso do fluxo de caixa descontado mas o pior na minha opinião é o fato de você ter que escolher a taxa de desconto e olha bem não existe uma taxa de desconto pré-determinada ou geralmente aceita todos aceitam de aceitação coletiva muita gente usa os 6% cada caderneta de poupança outros usam 12% porque está na constituição embora nunca tenha sido regulamentado não mas eu vou usar a taxa média nos cdb e nos grandes bancos você arregou você pode usar qualquer coisa e o problema é o seguinte você vai usar baseado em que? na sua escolha então é muito extremamente arbitrário é uma arbitrária completamente a escolha da taxa de desconto é altamente arbitrária e para mim quanto mais arbitrária for uma decisão do perito mais vulnerável fica o laudo e uma das coisas que eu vivo me preocupando ao longo dos anos é tentar blindar o laudo para que ele seja o mínimo possível de sofrer o mínimo possível de rejeição e contestação por exemplo se você usar 6% você beneficia quem vai receber se você usar 12% você beneficia quem vai pagar se você usar a taxa quanto mais alta for a taxa melhor para quem vai pagar quanto mais baixa for a taxa melhor para quem vai receber repare que na medida em que você escolhe a taxa você já está escolhendo o beneficiário vou usar uma taxa de 4% você vai beneficiar quem vai receber não, eu vou usar uma taxa de 18% vai beneficiar quem vai pagar como é que você pode ter na mão essa responsabilidade o perito não tem esse direito vamos dizer assim de decidir quem vai ganhar mais ou quem vai ganhar menos daí o método ser problemático eu tenho muito medo dele obviamente se eu tenho medo desse método que é um método que todo mundo usa muita gente usa eu devo ter uma alternativa é exatamente o que eu quero mostrar para vocês a tal alternativa bom vamos lá para o Buduil o Buduil ele faz parte raramente uma avaliação de empresas não vai entrar o Buduil raramente muito raro em situações muito especiais de modo geral ele entra por quê? porque a empresa sempre tem alguma coisa de especial em função do que ela já realizou a não ser que a empresa tenha sido aberta no ano passado e já está sendo encerrada esse ano geralmente não tem Buduil de um ano para o outro mas uma empresa com 5 anos 10 anos 20 anos 30, 50 é claro que ela tem alguma coisa tem marca tem tradição tem localização tem atendimento tem conhecimento tem um monte de aspectos que não são mensuráveis por isso não estão no balanço e que precisam de alguma forma a gente chegar então o Buduil então a origem dele ele começa na França nos tempos séculos 17 e 18 repare que quando ele começou ele era exatamente o oposto ele começa com o nome de Fontes e Boutiques que era exatamente o tangível o engraçado é que ele começa no inverso ele registrava os elementos tangíveis a partir do século XIX é que começa a ter essa mudança para esse outro conceito novamente na França surge o conceito de fundo de comércio que é o nosso fundo de comércio a gente somente traduziu do francês e aí ele se espalhou pela Europa na Itália na Asienda na Espanha na Asienda na Inglaterra o Buduil que é o mais usado e na Alemanha o Gaspard mal consigo pronunciar direito bom e no Brasil começa com fundo de comércio sempre traduzido em francês depois fundo de comércio que é o que existe até hoje e nós temos lá um precursor o Luiz Altuori que em 1949 escreveu um livro sobre fundo de comércio ele era um precursor mesmo ninguém falava nada sobre isso no Brasil em 1949 falar sobre esse assunto no Brasil era quase um visionário que é mais ou menos o que ele era bom os conceitos o que é o Buduil um ativo e dois gíli pode ser identificado pela diferença entre o valor contábil e o valor do mercado e uma empresa isso é um Buduil genérico no conceito do Sérgio Dito o livro do Sérgio Dito daquele livro Teoria da Contabilidade então ele como excesso de preço nas consolidações do excesso de valor pago na companhia mãe e como o valor atual dos lucros futuros esperados descontados os custos de oportunidade repare que esse Buduil aí é o Buduil registrado que o próprio Buduil mesmo não registrado ele não tem uma definição clara do que ele é aí fundo de comércio sobrevalor atribuído ao estabelecimento comercial que ultrapassa os bens tangíveis neles falados e esse sobrevalor como é que vai medir como medir aí tem o Lopes de Sá repare que o Lopes de Sá esse conselho o Lopes de Sá foi editado numa revista brasileira de contabilidade em 1996 num artigo que ele realizou e aí ele colocou isso tudo lá olha o que ele bota ali valor dos profissionais pelo currículo organização da empresa qualidade de treinamento atualização dos equipamentos produção dos lucros situação financeira análise da receita o grau de satisfação do pessoal e da clientela volume das contingências e o peso dos custos o montanha da receita o desempenho da produtividade o índice de crescimento da clientela e a tradição já conseguida pela empresa então é uma enormidade de itens e aí sim esse sim não tem como você mensurar e estar registrado no balanço isso aí você não tem como registrar no balanço então é realmente aquilo que você vai medir de uma forma especial bom as formas de guduírio a gente vai mostrar aí uma grande pergunta é o que é importante para o cálculo do guduírio e aí entram algumas variáveis até de até de informações que o pessoal ouve falando aí às vezes você ouve tanta besteira eu me lembro que é um caso que eu ouço muito o pessoal fala que a Vale do Rio Doce valia na época 90 bilhões e foi vendida por 3 bilhões isso é uma ilusão absoluta porque o pessoal levou em consideração os ativos da Vale e não levou em consideração a geração de caixa da Vale que era baixa ela tinha ativos enormes mas tinha geração de caixa baixa quando ela foi privatizada e o Roger Agnelli assumiu ela começou a investir a geração de caixa dela começou a crescer numa proporção de progressão geométrica e aí sim o valor da empresa foi descrito então o pessoal discute por causa do ativo quem discute isso é porque não entende de valorização de empresa uma empresa não vale pelos ativos se fosse isso as empresas aéreas são as empresas mais maiores empresas do mundo que quer ativo maior que avião e a geração de caixa das empresas aéreas é horrível a maioria dela vive no prejuízo então repare um Google uma Microsoft de uma Apple não tem nem ativo os ativos deles são mínimos e a geração de caixa espetacular e por isso é que ela tem valor então o que ele diz ali a informação esqueça os prévios e terrenos de eles o importante é marca redistribuição carteira de clientes tecnologia as pessoas que trabalham lá o conjunto de intangível outra coisa a pergunta que tem que fazer a empresa gera caixa repare a empresa pode até dar prejuízo mas se ela gera caixa ela tem valor o prejuízo evidentemente ele vai acabar acertando caixa óbvio ninguém espera que a constância do prejuízo ele vai obviamente solapar o caixa da empresa mas ele pode dar um ano de prejuízo e isso não significa absolutamente nada a empresa tem capacidade de geração de caixa e pode retornar a crescer então o que é importante é o seguinte essa geração de caixa que é relevante vamos lá bom aí acho que as formas com a gente dito eu juntei sete formas que são as mais usadas não quero dizer com isso que só tenho essas pode inventar o que você quiser aliás o que eu tenho visto de invenção é pena que essa nossa live o período é curto e a gente não pode mostrar as barbaridades eu já vi gente de perito fazendo cálculo de avaliação de empresa em cima de prolabore acredito prolabore o outro fez em cima do cálculo do valor do aluguel da loja sustentação tem um negócio desse nenhuma então eu uso dessas formas na realidade são sete mas eu só uso duas e uma em particular 70% dos casos eu uso a forma do loto sal 30% eu uso a forma do serve e não uso nenhuma das outras mas elas existem e eu apresento todas o do serve e diz ela é muito parecida com o fluxo caixa descontável ela tem pequenas variações é muito parecida mas ela é mais vamos dizer assim focada ele diz bem claro que a taxa de retorno de investimento por risco zero você não pode trabalhar com taxa muito elevada você tem que trabalhar com a taxa tipo poupança mesmo é quase 6% e a taxa desejada de retorno que tem que ser superior aos 6% mas também não pode ser nenhum absurdo então embora exista um arbítrio o arbítrio é limitado dentro da própria definição do que ele exige para você concluir e realizar a forma se você quiser fazer um período maior tem que usar a continuação que é exatamente a mesma estrutura do fluxo de caixa descontada do BPL da Tires aqui a forma do Lopes Sá ela realmente é interessante porque ela rompe com tudo ela é completamente diferente de todas as outras aí você me perguntaria por que ele fez dessa forma eu não tenho a menor ideia o que eu uso a forma do Lopes Sá para mim o que é relevante é o nome dele eu estou usando uma forma de Antônio Lopes Sá quem é Antônio Lopes Sá foi um dos maiores contadores do Brasil de todos os tempos eu acho que não existe no Brasil nenhum contador que já tenha morrido o que diz está hoje que tem a condição de dizer que Lopes Sá era uma topeira era um contador de Lopes Sá ninguém tem essa comparação ele estava realmente muito acima da média muito acima então na hora que ele morou nessa forma você pode até questionar por que divide por 3 por que divide por 100 é um direito seu mas foi o que ele propôs então repare bem ele trabalha ele entende que o efeito do Gulluil era um máximo de 3 anos há muito questionamento sobre isso na fórmula dele não tem questionamento você vai usar vai ter que ser 3 anos o Sérgio Dito normalmente muda para 5 e tem outras formas que mudam até para 10 no fundo se caixa descontável você pode usar para o período que você quiser 3, 5, 10, 15, 20, 50 o que você quiser a dele não a dele é limitada há 3 anos porque ele entende que o efeito de uma pessoa que sai que morre sobre os resultados da empresa tem um limite no tempo que é bastante coerente repare bem imagina uma empresa 3 sófes 3 sófes os 3 sófes são dedicados trabalham muito mas tem um que até se dedica mais e de repente ele morre no infarto de repente falou morreu bom e aí o que acontece o trabalho que ele realizou vai repercutir durante quanto tempo 10 anos é quase impossível o efeito você tem que escolher um período pode ser que seja 2 anos só 1 ano mas 3 anos é razoável é razoável você imaginar que o efeito do trabalho que ele realizou nesses anos todos 10 anos que ele já passou que aquilo vai se repetir 3 anos adiante é possível é razoável porque outra coisa que a gente quando trabalha com o futuro você tem que ter muita é o princípio da prudência conservadorismo sempre conservadorismo nós somos contadores e o contador por natureza tem que ser conservador um contador muito ousado eu acho que ele tem que se calibrar porque o risco é muito grande nesse trabalho o conservadorismo e a prudência falam muito alto eles são muito importantes então o meu amigo o ato de sá o falecido planteado o ato de sá apresentou isso ele pega os 3 lucros projetados multiplica por 2 divide por 3 por que ele multiplica por 2 não sei mas ele mandou eu falo ele pega o que ele chama de adicional de permanência aqui ele multiplica pelo tempo que o sujeito passou na empresa por exemplo o sócio que morreu tinha 10 anos de empresa então eu vou pegar o resultado que deu na primeira fórmula multiplico por 2 multiplico pelos 10 anos dele e divido por 100 isso vai dar um plus e na hora em que eu fechar o que eles chamam de fundo do comércio geral eu vou somar a primeira com a segunda e vou apresentar o resultado pode ser questionado isso? claro que pode tudo pode ser questionado mas aí você vai questionar o que? quem fez a fórmula foi Lopes de Sá eu tenho como provar porque está publicado então eu uso por causa do nome eu não tenho outra agora ela funciona muito bem eu venho apresentando resultados maravilhosos baseados nessa fórmula claro que não é só a fórmula tem mais algum detalhe as demais fórmulas são essas esses dois eles apresentaram também na revista brasileira contabilidade uma fórmula em que eles apresentam é uma fórmula boa mas sinceramente não uso mas quem quiser usar ela também é científica e também existe e foi feita por dois doutores bom essa daqui eu sinceramente eu coloco porque eu já vi ela foi feita mas eu não tenho a menor relevância para essa fórmula realmente eu acho que ela é essa outra já é muito usada em São Paulo porque ela é muito parecida com o filho de caixa de descontagem preste atenção que você vai ver que ela é muito parecida o mesmo modelo eles são engenheiros José Carlos Peregrino e Fernando Guilherme eles são engenheiros e apresentaram essa fórmula que é muito usada em São Paulo eu não sei se em outro estado ela é muito usada mas em São Paulo em particular ela é bastante usada tem ainda o mesmo valor presente líquido que é o mesmo fluxo de caixa de descontagem em que você também pode usar ela também é científica mas tem os defeitos que a gente já comentou um dos aspectos além da taxa de desconto é o seguinte como é que você projeta os valores futuros o que eu tenho visto os melhores trabalhos que não usam o modelo que eu adoto o pessoal trabalha com média repare média não é que não possa usar média é um quebra-galho maravilhoso a média é a solução de quem não tem solução não tem solução não tem solução não usa média mas eu tenho eu tenho um método melhor porque a média você já está interferindo e outra coisa qual é o crescimento que você vai projetar aí você projeta um crescimento baseado nos crescimentos médios da empresa mais de uma vez a média aquilo vai se replicar então existem N possibilidades e é uma intervenção ou interferência muito grande do perito sobre isso e a última fórmula é essa aí do excesso de rendimento também é uma fórmula muito banal eu realmente não gosto de utilizá-la mas já vi muita gente apresentar isso aqui também quais são os procedimentos recomendados ou seja o que se deve fazer é o modelo que eu estou recomendando procedimento recomendado bom então como é que eu ajo em casos de avaliação de empresas ou apuração de averes valuation nome que quiser dar eu sempre faço análise de demonstração de contatos essa análise implica na análise horizontal e vertical do balanço da demonstração de resultado os índices financeiros e eu faço sempre uma interpretação dos índices faço uma pequena análise dos quatro aspectos principais estrutura endividamento liquidez rentabilidade e uma avaliação geral isso permite que você tenha uma visão geral da empresa normalmente o ideal é você trabalhar com cinco anos cinco anos atrás por exemplo o sujeito morreu em 2018 aí você pega os balanços em 2014 2015 2016 2017 2019 o sujeito saiu da empresa em 2016 pronto aí você pega 2012 2013 2014 2015 2016 o ideal é cinco anos mas nem sempre se consegue isso e aí é que entra as nossas enormes dificuldades não as perigos eu já trabalhei com avaliação de empresas nada tinha nada absolutamente nada tinha uns negócios soltos tinha a folha de pagamento aí você vai ter que montar um negócio claro que ele fica vulnerável mas é melhor do que nada o meu o meu conceito e aí entra uma visão de muita experiência quando são 28 anos eu acho que o perito tem que se virar para arranjar o resultado para dar para o juiz eu já vi inclusive eu tenho discussões filosóficas até com Zaparrodo e com outros autores com com fornelas porque eu já vi o pessoal dizendo assim não não tendo informação o perito não faz desculpe eu escorro eu vou buscar eu já fiz caso eu tinha três itens vamos dizer assim tinha o capital da empresa tinha a folha de pagamento e tinha o pro laborio aí eu vou pegar índices de empresas semilares e vou começar a aplicar aquilo ali e vou descobrir o índice qual é o valor mas isso é muito vulnerável eu concordo que é vulnerável mas é melhor do que nada e vou apresentar um valor e muitas vezes existe o boicote é muito comum pessoal em empresa ter boicote de informação exemplo os os dois sócios morreu um e o cara odiava a mulher do amigo do colega sócio quer ferrar a mulher então o que ele faz não entrega nada não entrega nada diz que foi incendiado diz que sofreu enchente eu invento o diabo e aí entrega os fragmentos de informação a viúva coitada não tem informação nenhuma e aí você acha que é justo isso que ele vai ficar com a empresa toda eu acho que é injusto então temos que fazer alguma coisa e eu vou procurar fazer alguma coisa bom seguindo nos procedimentos depois disso eu uso a regressão linear com metros mínimos quadrados qual é o objetivo da regressão linear é reduzir a minha interferência sobre as projeções então em vez de projetar baseado na média com crescimento médio eu não faço nada disso eu boto tudo na forma da regressão linear e ele calcula sozinho então vai ter crescimento baseado só que tem um detalhe que é importante você só pode usar a regressão linear se os eventos que você está analisando couberem dentro de uma reta então por exemplo se eu tiver oscilações no quadro das abscissas e coordenadas desse tipo aqui isso aí dá uma parábola aí meu amigo foge disso usa o outro método aí é melhor usar a média sai dessa que é fria só é possível se é possível se você conseguir fazer uma reta com os elementos quer dizer pode ter um prejuízo meio pode um prejuízo vai quebrar a reta mas você tem condição de fazer uma reta meio irregular mas ela dá agora cinco anos de prejuízo a reta é mais baixa é melhor do Rio não esquece do Rio morreu e aí tem o grande diferencial regressão linear que na minha opinião é muito importante porque ele tira a minha a minha interferência sobre as projeções e aí tem um modelo que na realidade não é do Flevier o Flevier que é a origem é um método de avaliação de empresas que pouca gente conhece mas é sensacional ele foi adaptado por uma dupla de paulistas Santiago e Kenvich que pegou o modelo Flevier que é o chamado modelo dinâmico de demonstração de análise de empresas e acrescentou um item a mais que foi a projeção através do fluxo de caixa através do ciclo financeiro é sensacional você consegue projetar o período todinho DRE e balanço usando esse modelo então repare ele reduz mais uma vez a interferência do período no resultado depois disso eu aplico a fórmula do Buduil normalmente Lopes Sá e algumas vezes Sérgio Díssemos e faço o balanço da terminação isso é a estrutura daquilo que eu utilizo na minha nos meus casos de perícia então vamos ver análise para que qual é o objetivo no mínimo 3 anos o ideal é 5 para você saber como é que a empresa vem se comportando a empresa está lá dando lucro vem dando resultados positivos tem boas possibilidades porque está a cara que ela tem o nível ela tem potencial com certeza agora a empresa vem 5 anos de prejuízo só dá para cada prejuízo de uma hora que o outro não tem exploração essa empresa não tem Buduil essa empresa está afundando mas às vezes acontece aquele negócio do meio do caminho a empresa deu dois anos de lucro um de prejuízo depois deu um lucro pequenininho depois deu outro aí você faz uma oscilação mas ela tem alguma coisa é óbvio que não vai ser tão bom como a primeira mas também não vai ser um desastre como a segunda que eu citei então a análise horizontal e vertical os índices nasceram e uma pequena interpretação daquilo que foi utilizado do que você viu no meio balanço patrimonial e demonstração de resultados de exercícios se quiser fazer de tudo que caso também pode mas esses dois são fundamentais regressão linear métodos mínimos quadrados aí meu amigo é com certeza vou dizer que a grande blindagem do laudo está aí porque repare o cara por que você projetou assim eu não projetei nada eu não projetei nada quem projetou foi o método eu coloquei lá na fórmula e ele foi sozinho ele projeta sozinho não sou eu não não interfiro no resultado vai sair o que? um crescimento linear como o nome está dizendo que vai ser aquele é o x é o y a mais bx o x que vai crescer um dois três etc e ele vai apresentar esse crescimento em função ou às vezes apresenta um decrescimento se a empresa vem oscilando lucro alto lucro baixo a regressão vai apresentar valor declinante nem se iluda porque ele como diz ele vai fazer uma reta ele vai tornar aqueles elementos uma reta na hora que for a reta pode ser pra cima pode ser pra baixo pode ser no meio também mas de qualquer maneira ele blinda o laudo com a interferência do perito o modelo fleurier ou santi o objetivo aí realmente é projetar as demonstrações porque aí você também não interfere a partir dos números apresentados pelo modelo da regressão linear você monta e aí tem essas estruturas aí a reformatação do balanço as quatro variáveis do ciclo financeiro e a decomposição do ciclo financeiro a partir daí eu pego os elementos que surgiram que eu identifiquei na regressão linear e aplico na decomposição pra projetar os elementos da DRE e do balanço ficam faltando alguns elementos e aí é que a gente usa a análise vai usar a proporção desses números de relação anterior utilizando a análise que você tinha feito antes aplicação da forma do Lopes normalmente Lopes eu realmente praticamente só uso Lopes eu uso o Sérgio isso uma vez ou outra nunca é mentira mas a maior parte das vezes Lopes principalmente se o sujeito tiver muito tempo de empresa porque tem aquele plus que valoriza esse aspecto balanço da terminação então a hora que eu vou montar o balanço de terminação eu vou usar o balanço especial que a empresa não se for o caso se não tiver eu vou adaptar o balanço que a empresa tinha antes e vou acrescentar o que eu acabei de realizar o Buduil que eu acabei de criar e aí ele vai entrar no ativo intangível e vai entrar no patrimônio líquido dentro da reserva de capital não importa exatamente o ponto ele vai entrar como um valor que agrega o patrimônio líquido e daí do patrimônio líquido é que eu vou calcular a parte que cabe ao sócio dissidente morto ou expulso bom se tiver o tal do Bedwin não há nada a fazer repare eu já tive uma discussão com uma contadora que ela queria como ela defendia a empresa ela queria que o Bedwin fosse reduzido do PL de jeito nenhum isso não insisto Bedwin significa que não agrega porque a rigor se tem Bedwin é porque tem prejuízo se o prejuízo já existe é porque ele já foi já está reduzido do patrimônio o prejuízo já divide então eu vou repetir isso então o Bedwin simplesmente não é considerado ele não agrega mas também não desagrega e aí pessoal eu já com isso a gente apresenta os nossos aspectos vamos dizer assim conceituais eu queria também estou vendo a oportunidade eu acho que ainda tenho um tempinho de mostrar a aplicação na prática desse modelo que eu vou tentar mostrar para vocês o laudo que foi feito só um minuto por gentileza bom esse laudo aqui só um instantinho só para a gente ver se não me engano é de 2010 evidentemente eu mudei alguma coisa aqui nos números alguns números mudados sobre uma apuração de haveres um caso muito especial porque é uma empresa de serviço que é uma sempre problemática as empresas de serviço nesse caso eu não tiro todos os problemas porque o dono da empresa que era o pai da sócia do incidente eu falei com ele e ele aceitou na realidade não falei com ele falei com o assistente técnico e o assistente técnico fez a ponte e ele aceitou o resultado não criou nenhum tipo de problema mas a rigor as empresas de serviço são problemáticas por quê? porque o goodwill da empresa de serviço muitas vezes é o próprio dono ou fundador imagine uma empresa de um escritório de advocacia uma banca tem lá dez advogados mas tem um que é o cara que tem fama conhecida todo mundo procura por ele e os outros nove embora sejam bons advogados não tem ainda o nome feito não são conhecidos aí esse esse número um resolve sair ora bem se esse cara sair ele montar outra banca setenta por cento dos clientes vão seguir com ele o goodwill é ele ele é o goodwill isso não acontece com empresa de produto porque a empresa de produto sai um dono entra um dono e o produto está lá não muda nada então eu tenho lá eu vendo biscoito massas etc tanto faz ter um fulano João Antônio Maria Joaquim Luiz é irrelevante porque o produto está lá então o que vale realmente quer dizer lógico tem a gestão mas tem o produto o produto é que é o preço mas o serviço é muito complicado então você tem que pensar com muito cuidado nesse caso eu não tive essa dificuldade porque o sujeito aceitou os resultados mas vamos ver a aplicação eu vou passar por cima quanto tempo eu tenho João me diga aí Silvana fica à vontade pode passar eu não vou mostrar porque tem uns fisitos sem perna e cabeça estúpidos completamente sem sentido e o importante é mostrar para vocês a aplicação do método na prática no real então está aí esse é um laudo real eu só mudei os nomes mas o mais é tudo bem ele estava em vigor na época as normas de 2009 portanto eu citei as normas de 2009 tinha dois processos o processo o engraçado é que o primeiro foi a filha a história só para vocês entenderem que eu não perdi muito tempo é o seguinte a menina o sujeito era casado tinha duas filhas aí um belo dia ele brigou com a mulher uma briga foi muito séria muito séria uma briga foi bravíssima eles se separaram e as filhas tomaram partido a mais velha ficou com ele a mais nova ficou com a mãe e o engraçado é que a mais velha odeia a mãe e a mais nova odeia a ele é uma situação mas ele tinha antes disso colocado as duas como sócia na empresa como uma forma de valorizar as filhas então o só era ele a irmã a irmã dele e as duas filhas cada uma com 10% bom aí num determinado momento mais para frente a filha começou a reclamar que estava sendo prejudicada a filha que ficou com a mãe e aí entrou com uma ação para destituir o pai da gestão dizendo que ela tinha mais competência para ser gestora por quê? porque ela tinha acabado de fazer um mestrado de administração na UFPE e se achava a rainha da cocada preta desse mestrado de administração habilita alguém a ser gestor de empresa não tem a menor noção eu sei porque eu fiz mestrado os dois tanto que contaram com a administração e não habilita mesmo eu vi o mesmo mestrado dela também na UFPE não habilita você a fazer nada você não agir nem uma tenda de circo nem um banheiro de química você consegue gerir com a coisa tem um ensinamento você aprende um monte de teoria mas não aprende nada no mundo real prático mas ela fez aí o pai ficou indignado e entrou com uma ação para retirá-la da sociedade então por isso que tem dois processos as partes invertem num processo ela é autora e o pai é o réu no outro o pai é autora e ela é réu bom então aí tem a descrição acho que não vale o esporte a gente ficar lendo isso a história já está contada apresentando o tal que eu chamo de resumo cronológico faz o objetivo o objetivo é levantar os avírios da empresa incluindo a marca sim já tem caso inclusive também o outro que eu pretendo mostrar a vocês que é o cálculo só da marca exclusivamente da marca aí nós temos alguns detalhes que precisam ser observados aí a que otimiza os procedimentos que foram adotados a reunião que foi feita a visita lá um monte de coisa o que foi feito está tudo relacionado os documentos que foram pedidos foram examinados aí o juiz mandou a fazer aqui os documentos foram examinados basicamente os que estavam no VALT e os que eu recebi por fora aí aqui começa o método análise de demonstrações contábeis fundamentando regressão linear que foi o livro que eu utilizei as projeções que é o método do Trier baseado nesses caras aí Sante 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 Filho e Armando ali tem 20 o fundo de comércio e aí os quesitos os quesitos realmente são sem pele nem cabeça de todos os dois lados eles são sem pele nem cabeça não vou perder tempo os quesitos são os quesitos ridículos ficam pedindo pedacinhos entendeu valor da time realizado aí você fica pegando o balanço e botando os pedacinhos o da rede é pior ainda porque ela pega as coisas absurdas do mundo detalhado cliente a cliente fornecedor loucura completamente irrealizável mas eu respondi tudo mesmo sendo um absurdo eu respondi tudo raramente eu não respondo o quesito mesmo ele sendo absurdo a não ser que ele seja uma aberração completa bom então aqui eu respondi os quesitos e aí começa o que eu chamo de análise pericial peguei os contratos sociais começou ele a irmã ele tinha 90 a irmã 10 ele continuou aí aqui ele acrescentou as duas filhas ele reduz a parte dele 20% e mantém a da irmã com 10 e bota 10 para cada filho foi a partir daqui que as filhas entraram como sócias houve aumento de capital e tal mas que ela usa sempre a mesma estrutura 70, 10, 10, 10 aí peguei alguma notícia eles tinham um jornalzinho interno notícia da empresa da imprensa isso aí é mais no sentido de você valorizar a marca tinha boas perspectivas embora a empresa em si você vai ver que o resultado dela é ruim muito ruim não de lucro mas nos demais itens aí na análise você percebe então aqui foi feita a análise de 2003 até 2010 e a mesma coisa no DRE aí foi feito os índices financeiros 2003 até 2010 e aqui que eu disse a interpretação eu faço um pequeno relatóriozinho então repare na parte de análise de indivíduos de estrutura a empresa vai muito mal brigar muito alto a conclusão a empresa é frágil apesar de apresentar boas perspectivas de crescimento depende de capital de terceiros praticamente não tem capital próprio o ativo permanente representa 2% dos ativos totales da empresa e o patrimônio limite 5% a empresa vive de capital de terceiros em empresa de serviço bom aí para projetar as receitas método regressão linear método mínimo de quadrado peguei todos os balanços de 2003 2010 a receita bruta aí você bota na fórmula aqui que é o y mais bx x y y x y x ao quadrado aí aplica essa fórmula aqui e a partir daí ela fica linear aí você repete o que tinha antes só que agora os valores vão estar linear aquilo é irregular aquele fica regularzinho e faz a projeção no caso eu projetei para 5 anos fiz até 2010 projetei para 2011 11, 12, 13, 14, 15 aí fiz por unidades tem unidades tem receita e aí está o modelo fleurier aí você pega o balanço de novo em caso até e faz essa montagem aqui análise as quatro variáveis do período todo de 2013 a 2010 essas quatro variáveis são a necessária líquida e capital de giro tesouraria longo prazo e capital de giro e com essas variáveis você aplica o tal do ciclo financeiro e aí aplicando o ciclo financeiro tem aqui um dia e aí faz a decomposição você tem aí a única escolha do perito escolher qual ano que eu vou usar finalmente um ano mais típico no caso aqui se não me engano foi 2008 o ano mais típico possível e aí decompõe em aspectos financeiros e econômicos e faz as projeções então repara eu usei o ano de 2008 e a partir daqui eu começo a pegar os resultados que foram realizados lá esse aqui esse número aqui venda bruta eu vou mostrar para vocês entenderem como é que é venda bruta eu vou mostrar aqui de onde ele veio olha aqui olha onde ele está olha aqui esse resultado aqui que foi da regressão linear ele entra aqui eu mantenho essa base aqui da projeção tá vendo aqui só os indicadores ele entra aqui como o indicador de cima é zero ele é zero ele traz aqui zero aí aqui embaixo ele entra também que é venda bruta como esse aqui é 080 vai encontrar esse número esse número vem para cá e aí vai montando a tabela item e item e com isso você já tem um monte de informações aqui para formar o balanço ADRE isso aí você vai fazer no caso para todos os anos projetados 2011 2012 2013 2014 2015 aí as demonstrações projetadas ADRE com base na informação que está aqui e o balanço porque os valores que não aparecem nesses itens você usa a proporção deles na análise que você fez anteriormente aí aqui o cálculo da marca que foi o Goodwill usando a forma do Loxar está bem aqui então eu tenho aqui os lucros projetados multiplico por 2 divido por 3 523 523 21 anos que a empresa existe dividido por 100 109 e aí a soma deu 633 então o Goodwill dessa empresa é 633 em 2011 aí o balanço determinação tem alguma coisa errada acho que aqui é do milhares bom aí é o seguinte chegou aqui na hora em que você apresenta ativos intangíveis esse valor que já tinha alguns anteriormente somei os 633 foi esse valor e os 633 aparecem aqui na reserva de capital ampliam o patrimônio líquido em cima desse valor que eu vou calcular no caso desse processo desse valor tinha uma reclamação dela de que ela recebia dividendos então a gente fazia um encontro de contas com os dividendos e na realidade mostrou que é besteira ela tinha recebido a maior parte dos dividendos e aí quando eu apresentei esse valor aqui para ele que eram os 10% já atualizados para abril em 2011 ele aceitou então repare bem o Goodwill foi feito baseado em cima de uma empresa comum eu não considerei que a empresa era de serviço mas ele aceitou pagar se ele não aceitasse eu teria que fazer alguma coisa variando aqui porque a rigor nessa empresa em particular que é uma empresa de controle de táxis se tirar o dono acaba a empresa o Goodwill é ele essa empresa é um exemplo clássico mas como ele aceitou tudo bem mas essa empresa é uma empresa clássica o que eu poderia se ele não tivesse aceitado o que eu poderia fazer fazia dois cálculos um Goodwill e o outro sem porque a rigor o Goodwill é o próprio dono então o que eu queria mostrar pra vocês que eu acho que foi demonstrado é que a forma aquele modelo que eu mostrei ele é todo aplicado e eu uso mesmo qual é a vantagem ele torna o laudo mais blindado você com isso garante que ninguém vai atacar não tem essa garantia não dá nenhum tem garantia mas ele torna o trabalho mais blindado eu vou mostrar mais uma aplicação deles pode mostrar ainda igual ao da pode? então vamos lá esse aqui é um caso mais interessante porque esse é um caso mais antigo e é uma coisa muito interessante porque eu não fui o nomeado perito no caso o perito era outra pessoa e era uma perícia de design que falava sobre o era o design do polvilho de sede granada não sei se vocês conhecem mas no meio da perícia tinha também informações sobre o cálculo da marca e aí o perito que era meu amigo me pediu para fazer a colaboração então eu fiz o trabalho em conjunto eu só trabalhei nessa parte portanto o laudo é mais enxuto porque eu não tenho todas as informações mas aqui é o seguinte os quesitos que se referem eu só vim descobrir isso depois eles falam dão a intenção de que tinha sido feito um cálculo antes mas eu não sabia que cálculo era esse ele não me mandou o processo ele mandou só as demonstrações da empresa então eu não tinha noção do que era isso aí mas como eu tinha feito o cálculo então os quesitos também não são relevantes embora ele fale algumas coisas o importante é mudar o método e nesse caso eu tenho um detalhe mais interessante porque eu tinha que usar isolar o polvilho do conjunto de produtos da empresa porque a empresa não tinha só o polvilho tinha outros produtos então eu tinha que isolar então eu tinha que ter informação de qual era a participação do polvilho no conjunto geral para poder fazer a planificação então aqui tem aqui embaixo que a gente vai ver melhor está aqui cálculo da marca polvilha de sete granada os balanços da empresa demonstração do resultado da empresa aqui os resultados do polvilho isoladamente preço médio custo médio aí eu achei o lucro bruto multipliquei pelo volume achei o faturamento tive os custos das vendas e a margem de contribuição do polvilho exclusivamente não é o resultado da empresa do polvilho volume de vendas em tonelada do mercado essas informações eu obtido e aí fim indicadores operacionais e aí os índices em relação à empresa bom aí está o sistema da análise aí utilizando novamente o modelo Fleurier Michel Fleurier e o modelo que foi adaptado por Leone Darlene Kenrich e o e o Santifílio mesmo modelo vocês estão vendo o que já tinha feito no outro reformatação do balanço análise das quatro variáveis análise do ciclo financeiro e a decomposição do ciclo financeiro definido o que foi de 99 aí as projeções sim mas para fazer as projeções equação linear aqui inclusive eu fiz dobro eu fiz um dobro unidade vendida e faturamento precisa mais de qualquer maneira foi mais para poder ter uma compra repare como as unidades são muito irregulares na hora em que você ajusta ela fica declinante a curva é para baixo a mesma coisa com o lucro como o lucro aqui oscila muito está vendo o lucro aqui oscila muito aqui é unidade o lucro não é o contrário o lucro cresce mas as unidades como elas oscilam muito você está vendo aqui ele é declinante a reta aqui é para baixo projetada é reta para baixo mas o lucro não o lucro ele oscila para cima então ele é crescente aí eu fiz aqui a aplicação do ciclo financeiro e as projeções beleza tudo bem aí os outros itens do balanço que você usa como como referência a análise que foi feita antes balanço DRE projetada balanço projetado os indicadores operacionais aqui foi só para conferir envolvido dentro disso e o cálculo da marca Pag Pag Convilha de Sérgio Granada aqui eu usei o Sérgio Diz definido aqui os itens aplicou a fórmula deu 3.344.145 em 2004 ok bom aí o que aconteceu eu apresentei o meu amigo ele juntou lá com o laudo dele em design e entregou uns meses depois veio a reclamação e aí inclusive tem aí interessante vocês darem uma olhadinha repara janeiro de 2000 uns meses depois ele me mandou porque esse sujeito aqui da RER geriatário tinha questionado os valores achando que os valores não tinham o menor sentido e aí ele mandou para mim eu tinha recebido pela minha parte então é só o esclarecimento desse aspecto aí aqui você vai entender o que aconteceu aí eu entendi dessa vez ele me mandou o processo e aí eu entendi o que tinha havido tinha sido feito um cálculo anteriormente pela meu Deus agora vamos da empresa é nesse ano tinha sido feito um cálculo eles tinham pedido aos 5 anos antes terem feito um cálculo o cálculo da RER ele deu 18 milhões e o meu 3 milhões só como o cara tinha interesse em vender pelo valor mais caro possível reclamou muito dos meus 3 milhões só que aí eu mostrei aí eles aqui fizeram uma crítica ao método que é um grande erro ele usou as minhas palavras que eu disse que o método era pouco conhecido e muito pouco usado o fato de ser pouco usado não quer dizer que é bom ruim aí eu fui e botei aqui aí ele acusa de que esse método tinha colocado e disse que o modelo era impreciso aí eu fui ofendido e aí a resposta foi atravessada o fato do método ser pouco utilizado não significa dizer que não é mais adequado quando Galileu Galilei disse que a Terra e os demais planetas giraram em torno do Sol também era um método pouco utilizado para interpretar o momento dos planetas e como se viu era o método certo assim a argumentação no nível desprovida de suplementação lógica e aí falei que eles não usavam por causa de ignorância porque na realidade esse método existe desde 1978 foi usado quem bancou a vida do professor Michel Fleurier para cá no Brasil foi a fundação Dom Cabral de Belo Horizonte e os caras lá fizeram de estudo eles foram 10 anos em Minas Gerais para fazer esse estudo e foi um estudo que foi muito divulgado muita gente da fundação Dom Cabral e da Universidade Federal de Minas Gerais formou-se baseado nisso e eles usaram a usilinas como elemento de teste aí está ele vai e diz que aí é aqui que eu entendi grande diferença apresentada no laudo pericial e o trabalho da renomada empresa S. Ang que ele avaliou em 18 milhões e eu em 3 então eles não estão aí eu aqui tive que dar uma pancadinha chantagem moral porque o cara joga uma empresa de leitura contra um perito é muita safadeza você pega uma gigante uma das big das big six e joga comparando com um perito chantagem moral para mim isso não está dizendo absolutamente nada aí aqui eu mostrei que na realidade a diferença é que eles vinham eles tiveram eles fizeram trabalho 5 anos antes quando não tinham resultados e os resultados que eles apresentaram foram muito maiores do que os resultados reais então quando eu fiz em 2000 eu já tinha os resultados em todos os anos de 95, 96, 97, 98, 99 eles fizeram em 20 anos o caso de 95 então as projeções deles ficaram completamente fora da realidade aí o final aqui é o seguinte eles disseram que o meu trabalho era intrestável e aí eu tive que bater aí eu disse em vista que foi expositado se existe um trabalho intrestável aí eu hoje talvez não falasse mas na época eu estava irritado era mais novo de 2000 21 anos atrás eu era uma fera e aí realmente aí depois eu dei uma aliviada aqui mas o que eu queria mesmo mostrar para vocês sim, mantido e olha bem só como complementação eu disse que o valor da empresa o valor da marca era 3 milhões e 300 e o valor e a empresa foi vendida por 3 milhões então quem é que estava mais certo eu ou a Alisson a empresa foi vendida por 3 milhões a marca foi vendida por 3 milhões depois o herdeiro que comprou a marca revendeu e hoje inclusive existe não sei se vocês conhecem não sei se aí tem em Goiás mas deve ter aqui em Pernambuco tem loja específica Granado tem um monte de produtos porque esse produto ele foi criado por um farmacêutico do Rio de Janeiro em 1882 por aí ele tinha uma farmácia de manipulação que depois virou uma farmácia normal na Praça Sensene do Rio de Janeiro e ele é o criador foi ele que criou esse polvilho esse polvilho é um polvilho maravilhoso para urticária protueja assadura assadura de criança é muito usado para criança para bebê porque ele cura assadura cura brutueja tira tira cheiro de sovaco tira cheiro de sapato é um tal que eu uso até hoje até hoje eu uso esse tal ele é uma maravilha bom pessoal se tiver alguma pergunta eu estou à disposição por favor estou lá espero que tenha apresentado alguma coisa prática e útil parabéns foi excelente sua apresentação material excelente inclusive o pessoal está querendo o material já está pedindo material ver se vai ser disponibilizado não sei se vai ser eu vou ver o que eu posso fazer e mando para você ok aqui nós vamos fazer um agradecimento ao pessoal precisa elogiar bastante Eliana Silva Gleidson Ferreira nosso amigo Júlio César fundador da Aspecom Clay Newton lá do Ceará Derec Rian também conhecido seu Carlos Alves Genésia da Aspecom Rosa Samuel Lando José Benício doutora Lídia Branco Alina Guiar minha filha braço direito está aqui presente também pré-testato salvador lá da presidente da associação lá do Ceará está aqui também muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito antes do PT CPT entendeu está aqui veja bem aqui Jefferson Marques está lá em Portugal caramba já parou já parou tudo para assistir a live obrigado né né o o Bermerson Pereira eu fico muito orgulho eu fico muito orgulho está aqui ó Rio Moura está aí Ferita aí autor de vários livros também senão né Flávia Mello das PECOM Andresa Moura Adriano Saulo Macedo das PECOM Maria Batista aqui ó Jadson e Sandra Ricardo Sandra Sandra Batista aqui ó presidente das PECOM da PECOM não da FEBRAPAN Federação Brasileira da Associação de Política muito obrigado Fabiano também das PECOM Saulo Macedo das PECOM José Avelino Aguiar obrigado pela presença Cícero Duarte já testado aqui Deus parabéns também ainda disse assim que coisa pela média ninguém todos são contos assim pela média né está aqui Gerris Pedro Aguiar deve ser um parente não conhecido também Carlos Alves Batista então está aqui são muita gente aqui de Teto Pó do Brasil Cícero parabéns Paulo excelente mesmo muito obrigado valeu você sabe você sabe se tem alguma sabe se tem alguma pergunta aí para o doutor Paulo eu vou a pergunta a pessoa está querendo receber o laudo professor Paulo Certo parabéns pela apresentação e agradeço a abordagem será muito proveitosa em nosso cotidiano quero muito receber seu laudo laudo junto com as respostas as impugnações para o pessoal que é o laudo que é o negócio de qualidade mesmo eu vi quando o doutor Paulo postou o laudo no grupo do whatsapp vamos ter que convidar o doutor Paulo Certo fazer uma live aqui sobre esse material que é excelente eu vou mandar você pode estar certo que eu mando para você excelente muito obrigado mas não tem mais perguntas tem muitos elogios muitos elogios doutor Paulo é um assunto muito importante e o bom é que você domina com muita propriedade o assunto e é muito rico a sua explanação e ficamos muito grato de sua participação e nós temos tem alguma coisa Marcos para comentar antes de nós passarmos para ele o certificado que está com você o certificado para passar eu faço uma observação em primeiro lugar parabéns ao Paulo pela palestra muito elucidativa eu faço uma observação a todos os peritos respeito dos CPCs principalmente eu considero muito um CPC o número de número 25 que trata dos ativos e passivos contingentes eu vejo ele de muita importância e às vezes um pouco esquecido na hora de se fazer um laudo dessa natureza de avaliação de empresa porque ali pode estar passando pode estar deixando de ser contabilizado algum ativo ou um passivo a empresa pode ter alguma coisa a receber que não esteja contabilizada pode ter alguma coisa a pagar que também não esteja contabilizada e esse tipo de avaliação ela é muito importante ela tem que ser jurídico contábil porque o próprio CPC 25 ele tem um fluxograma que permite uma análise de o que pode ser contabilizado que pode ser reconhecido contabilmente tanto no ativo quanto no passivo ou não então eu faço essa observação os CPCs são todos muito importantes mas eu classifico esse o 25 ele tem importância por isso que eu acabei de falar tudo bem acontece algumas vezes de existirem passivos ocultos e ativos ocultos eu trabalhei há pouco tempo no caso que eu gravo assistente técnico em que é uma empresa e o sócio é o casal na realidade houve uma separação e o cara está escondendo ativos da mulher ela é meieira porque eles casaram no regime de comunhão integral no casamento antigo e o divórcio é o divórcio litigioso eu sou o feitec dela e ele está escondendo ativos nitidamente você vê que ele está escondendo ativos eu fiz uma relação de vários ativos que ele tinha escondido e apresentei e estou esperando agora o perito seu nomeado que ainda não foi eu já apresentei o trabalho previamente ele pediu o advogado pediu para poder justamente cobrar a perícia e já exigir alguma coisa o cara está escondendo ativo direto porque é muita grana é muita grana é um patrimônio assim na faixa de 30 milhões e o cara está escondendo o time jogando para o exterior está barbarizado então isso acontece realmente é do CPC 25 embora não tenha sido citado mas é do CPC 25 você tem toda razão você tem toda razão às vezes a empresa ela está sendo ela está sendo acionada ela é ré em alguns processos e a probabilidade de ela vir a perder aquela ação pode ser grande então isso aí vai refletir e o sócio digamos assim o sócio dissidente se for no caso da dissolução parcial da sociedade ele tem ele tem a sua parcela naquela naquela ação ali naquele valor que vier a ser apurado na liquidação de sentença enfim é verdade tem outro caso também que eu já fiz que houve uma autuação fiscal os sócios saíram em fevereiro a autuação foi em dezembro eles têm participação então você tem que tudo isso está no CPC 25 embora não tenha citado mas é você tem que analisar você chamou atenção muito relevante tem que analisar os eventos subsequentes e os fatos que muitas vezes a empresa não registrou no caso dessa empresa ela fez uma malandragem nesse caso que eu estou citando ele colocou em conta de compensação isso é malandragem pura em conta de compensação não quer dizer absolutamente nada então na realidade não quis reconhecer a provisão e aí eu inclusive apertei a empresa dizendo o seguinte se você não reconhecer a provisão você não pode cobrar do sócio você tinha que reconhecer então houve um erro no balanço o que é conta de compensação não é nada compensação não quer dizer nada é uma embalmência mas você tem toda a razão isso é uma coisa que tem que ser muito tem que levar muito em consideração ativa os ocultos e passiva os ocultos isso ocorre principalmente por causa da sonegação de informação o sócio de estudante muitas vezes não tem ou os herdeiros do sócio não tem noção só quem está lá é que sabe quando é contra o cara apresenta quando é a favor ele não apresenta pode ele não quer pagar porque a história é do seguinte toda vez que você faz uma perícia contábil e aí qualquer que seja ela no final das contas você vai chegar à conclusão que alguém tem que pagar alguma coisa a alguém o quem vai receber sempre acha pouco quem vai pagar sempre acha muito e aí meu amigo a discussão é eterna e aí por isso que o perito tem que ter muita segurança por isso que eu evito todas as interferências de arbítrio que eu possa usar o mínimo de arbítrio você não tem como evitar o arbítrio não tem impossível um perito não fazer alguma coisa para o arbitrar não tem possível mas eu evito o máximo o máximo que eu puder de evitar eu vou tentar porque você torna o laudo mais vamos dizer assim blindado agora ninguém todo mundo tem o direito de questionar qualquer coisa mas aí eu tenho como justificar o importante não é você só fazer é você já fazer pensando que como pode comprovar se lê a reclamação você tem que saber como comprovar por isso que eu uso esse método esse método ele é muito bom porque ele evita ao máximo o que é o que interfira já no fruto de caixa descontável é um método muito bom e não descontável não eu sei que era excelente mas ele tem um monte de interferência de perigo ele tem que definir a taxa tem que definir a posição tem que definir aí meu amigo um cara bom Paulo Paulo tribunais de São Paulo Santa Catarina não estão aceitando o fluxo de caixa descontável é pois é não estão aceitando já tem alguns tribunais de São Paulo mas tem outros que mantiveram eu tive um caso em que o juiz mandou fazer para o fluxo de caixa descontável ele não tinha que fazer ele determinou faça pelo fluxo de caixa descontável aí nesse caso está saída você tem que fazer pelo fluxo de caixa descontável mesmo que diga contra mas veio ordem expressa quem é o perito para questionar o juiz seu juiz só está errado não sabe nada do que está falando falando besteira eu sei que ele está falando besteira mas eu não posso dizer isso mas tudo bem mas a sua observação foi excelente valeu professor isso é importante porque é o o comitê de pronunciamentos contábeis são 48 né então tem essa esse 25 aí ele é bem bem incisivo né com relação a essa essa parte do ativo e passivo aí né mas e foi um muito boa a sua explanação a intervenção do marco também foi muito boa né e nós ficamos satisfeitos com a sua participação e estamos passando para você um certificado né a gente faz esse certificado de participação e para você Paulo e aí vocês vão mandar vamos enviar para você tá será enviado né e tá tem mais um tem mais outros aí cada um de nós tem um um certificado de participação né e você quer falar alguma coisa João pode eu tô tentando compartilhar aqui tá aqui Valdeci é o certificado presidente Valdeci muito obrigado e pela participação João Luiz Marcos Marcos Juliano muito obrigado Marcos pela sua participação pela sua interferência certo foi uma honra muito grande e contribuiu bastante com o nosso evento ok estamos à disposição qualquer coisa se precise são mais óbvios beleza ok mais alguma coisa Valdeci falar hoje estamos muito honrados com a presença do nosso colega lá do Pernambuco né mas é um prazer muito grande ter um profissional dessa linhagem né o conhecimento eu falo que não ocupa espaço mas adquirir capital intelectual igual o Paulo tem aí para disponibilizar é muito importante muito bom e como o pessoal aí já já expressou que gostaria de receber se você puder disponibilizar o laudo né é importante sim né é importante mas então se você tem mais alguma coisa a falar João pode ficar com você aí vamos fazer um encerramento né agradecer a todos pela participação todos os canais do Youtube nosso convidado especial é o Dr. Paulo César né do Pernambuco né que é um excelente excelente mesmo parabéns esse material certo as explicações todos gostaram certo Marcos Juliano também pela presença pela interferência também muito obrigado nosso presidente do ODC a gente já encerra por aqui né gostaria de falar mais alguma coisa Boa noite a todos muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição para qualquer outra oportunidade até o fim até o fim o fim